Estamos de volta hoje, frente a frente, com o deputado federal secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz. Participam do painel de entrevistadores Marcos Weissheimer, repórter do Sul 21, Danilo Ucha, do Jornal do Comércio e Juliana Bublitz, do Jornal Zero Hora. No final do primeiro bloco, Danilo Ucha ficou com a palavra e ia fazer uma pergunta. Peço que retomes então, Danilo. Queria saber como é que o governo está vendo a questão do magistério, que todo início de ano acontecem todas essas manifestações do pessoal, por questões salariais, questão do teto salarial, questão de, inclusive, da situação das escolas, que parece que está muito ruim. Olha, Danilo, eu diria que a cada início de ano letivo essa situação se repete e me parece que cada vez com maior agudeza. O que eu lamento é que cada vez mais a sociedade, de um modo geral, se aparta um pouco dessa dessas manifestações do ponto de vista da sua sensibilização, do seu sentimento? O que será que significa isso? Talvez é porque a cada ano se repete e aí você torna aquilo uma rotina e fica um tanto quanto equidistante, embora mexendo com uma coisa tão fantástica quanto é a educação e tão fundamental quanto ela é para as nossas futuras gerações. Eu me pergunto isso, sabe por quê? Porque, de um modo geral, eu vejo corporações no estado do Rio Grande do Sul imaginando que não devem aumentar, 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 aumentar o número de profissionais da sua categoria, porque aumentar, 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 reduz-se a possibilidade de ganhar mais, mais, mais. E tem algumas categorias que querem aumentar, 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 aumentar. Se o bolo, para dividir, tem que ter mais bocas, 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 menos, menos, ganha. Interessante esse raciocínio que eu faço, porque a cada ano falta professor. E eu não duvido que falte. Eu não duvido que falte. Em Campo Bom, quando eu era prefeito, eu fiz uma provocação no primeiro ano de governo para a minha secretária de educação. Prefeito, nós temos salas com 38 alunos, isso é um absurdo. Aí apareceu uma outra sala com 39 alunos, é um absurdo. Na terceira vez que ela me disse que tinha salas assim, vamos combinar o seguinte, eu jogo contigo que nós temos menos de 17 alunos por professor em Campo Bom, 2001. Ela fez um levantamento, tinha 16,7. E nós trabalhamos para chegar a 23. Passamos de 23, 23,6. Bom, menos nomeados, dá para pagar a pisa. Campo Bom paga o piso. Por outro lado, tem uma outra situação. É uma questão muitas vezes de gestão. Gestão. O fato é que nós viemos perdendo um bilhão de reais, é a projeção para esse ano, o ano passado foi quase 900, do Fundeb. Cada vez mais municipaliza-se o ensino no Estado. Cada vez mais. Quem sabe fruto dessas posições, dessas brigas constantes no Estado do Rio Grande do Sul, os pais tiram seus alunos da escola estadual e botam na rede municipal. Nós vamos perdendo alunos. Nós continuamos botando, porque é um percentual sobre a nossa receita corrente líquida que vai para o Fundeb. Nós continuamos botando nossos 20% no fundo. E vai diminuindo os alunos. E vai diminuindo os alunos, diminui o dinheiro que nos entra. Esse ano é um bi. Che, nós temos 980 mil estudantes no Rio Grande do Sul. E temos 80 mil professores. Acho que dá uns 13 alunos por professor. Será que nós não temos que discutir um pouco esse negócio? Será que também o sindicato, o próprio CPEC, não teria que dar uma avaliada nisso? Você expande, 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 expande a base? Bom, pode ser importante até mesmo para carregar os recursos do ponto de vista do sindicato. Mas do ponto de vista da estratégia para a valorização, não sei se isso é o mais adequado ou a mais adequada das políticas. Mas eu não sou sindicalista, eu não sei avaliar isso. Cada um julga de acordo com a sua visualização e interesse, o que é legítimo. Eu não quero discrepar deles. Eu só quero colocar isso. Será que a sociedade não tem que discutir um pouco essa situação? Agora, estamos aí com um processo para, de novo, 400 e tantos professores. Mas não tem um número grande de professores que vai entrando na inatividade, vai se aposentando também anualmente, exatamente nesse período? Sem dúvida que sim. Claro, eu não desconheço isso, Lendo. Só que tem uma verdade. Estes que eu falo estão na ativa. Estes estão na ativa. O nosso maior peso é verdadeiramente os inativos. Não que eles não façam e tenham o direito a receber aquilo que nós pagamos enquanto sociedade. Eles trabalharam, eles cumpriram o seu papel dentro da lei. Nós temos que pagar. Secretário, então, a julgar pelo que o senhor está falando, o pedido do secretário de Educação Vieira da Cunha, de que sejam nomeados 540 concursados e chamados 370 contratos emergenciais para suprir a falta de 910 professores, a Fazenda vai vetar, não vai autorizar. Nós não temos primeiro o poder de vetar. Segundo o decreto, exarado no dia 2 de janeiro, não nos dá essa prerrogativa de veto. E não passa pela Juncoff, que é a junta que junta o secretário do Planejamento, o secretário da Fazenda, o secretário da Casa Civil e o secretário-geral de Governo. Passa pelo GAI, como um órgão de assessoramento técnico, um grupo de assessoramento técnico da Secretaria da Fazenda. Esse processo está na Secretaria da Fazenda. O GAI vai se manifestar em relação a ele. Mas é uma decisão de governo? É uma decisão de governo que nós temos que tomar. E tomara que nós venhamos a tomar uma melhor das decisões de governo. Contratando, não contratando, fazendo uma gestão diferente, avaliando, negociando, propondo seminários e simpósios para discutir. Isto, volto a repetir, se nós fizermos uma conta rasa de 980 mil estudantes para 80 mil professores, digamos que dá mais ou menos, não é perfeito o número, mas assim, 13 alunos por professor. E desses 80 mil, são 49 mil que estão em sala de aula. Os outros estão aonde? Vocês pretendem mudar isso, mexer nisso? Porque é uma briga também. Essa é uma questão que tem que ser discutida no governo. Acho que essa é uma questão que se chama gestão pública. Essa é uma questão que tem que se buscar. Eu não tenho a menor dúvida, não. Uma prefeitura pequena que nem a nossa, de uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes como o Campo Bom, óbvio que tem funcionários em desvios de função. Imagina na imensidão do Estado. Só da Secretaria da Fazenda, felizmente, pela excelência dos quadros técnicos, pela excelência dos técnicos, pela excelência dos auditores, pela excelência do pessoal que trabalha no Tesouro, na Fazenda, na Contadoria, são excelentes profissionais. Eles estão sendo requisitados em quase todas as secretarias. É uma valorização da nossa casa. Só que, de um modo geral, um desfoque lá dentro. Eles ficam em desvio de função. Então, isso tudo talvez devêssemos discutir. Claro que quando você está na situação agora, Danilo, de grande efervescência, de grande dificuldade, você tem que viver e matar o leão a cada dia para sobreviver até o dia seguinte. E é mais ou menos assim. Mas logo ali adiante, eu não tenho a menor dúvida, superado, absorvido pela população e superado essas dificuldades mais emergenciais. Certamente, nós vamos ter que ter espaço para discutir essas questões que são macro, de estrutura, para definitivamente aproveitar o Rio Grande do Sul diferente. Eu confesso para vocês que me sinto responsabilizado, embora eu nunca tenha tido nenhum cargo de confiança. Os meus mandatos foram todos eletivos desde 1976, mas eu sou corresponsável também pelo Rio Grande, que aí está. Eu não quero deixar isso com meus filhos e meus netos. Agora, secretário, para a população, para a população se sensibilizar e apoiar o governo nessas medidas duras, de austeridade, que são complicadas para as pessoas, porque afetam sim o serviço. Sem dúvida. Vocês não acham que tem que divulgar os dados de maneira detalhada? Afinal, não basta dizer que é 5,4 bi de déficit. O que está acontecendo no Estado? Onde é que está o furo? Vocês não pretendem levar isso para fora, apresentar isso? O furo está em gastar há muitos anos, com raros algumas exceções, até para confirmar a regra dos últimos 40 anos, gastar mais do que arrecado. Esse é o furo. Para buscar medidas, precisa saber exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Nós vamos conversar com a imprensa para fazer isso. Nos próximos dias, quero crer. Vamos fazer um roteiro pelo interior do Estado do Rio Grande do Sul e você está convidado quando ficar sabendo o encontro na sociedade e na sua região. Vamos debater isso com a sociedade, vamos explicitar a nu e cru como é a realidade do Estado, para que, de um modo geral, ele se sensibilize, mas mais do que se sensibilize, se conscientize e se prepare para uma discussão e um caldo de discussão que, de um modo geral, nos possibilite tomar os melhores rumos e decisões logo ali adiante. Agora tem uma outra coisa também, Juliana. É indispensável e não pode se apartar de que esses dois anos, talvez, talvez dois anos e meio que a gente vai ter de rudeza, de dificuldade, eles vão nos criar condições, posso lhes assegurar, se tomarmos as medidas certas, se a Assembleia nos dar guarida, se houver compreensão, mesmo respeitando o importante e fundamental trabalho da oposição, de criticar, de apontar medidas, soluções, fazer a dialética política, o combate, não há problema nenhum, mas a compreensão de algumas cláusulas, algumas situações que nos acometem e envolvem a todos. Se nós tivermos esta competência, todos, tu e eu, a sociedade do Rio Grande, eu não tenho a menor dúvida que no último ano e meio do governo Sartori, nós já teremos resultados, além de manter serviços bastante razoáveis para a população neste período, condições de fazer bom volume de investimentos, mudando esta realidade que tu e eu vemos nas ruas, que tu e eu vemos nas escolas, que tu e eu vemos nas dificuldades de as coisas acontecerem no Rio Grande do Sul com os impostos que nós mesmos carregamos. Secretário, o presidente da Júris, o Eugênio Terra, publicou uma nota na qual ele cobra o fim do discurso do pessimismo do governo e cobra medidas alternativas, apresentação de propostas, efetivamente. Desde o início do governo, a única coisa que aconteceu foi um decreto suspendendo pagamentos de fornecedores, aqueles cortes todos. O presidente da Júris está cobrando um discurso diferente. O que o senhor acha? Como é que o senhor avalia essa crítica? Eu acho isso oportuno, me causou uma certa estranheza. Mas eu também entendo por que fazer isso. Eu entendo por que fazer isso. Eu, muitas vezes, avalio que um ente político faz uma manifestação, cacareja de um lado para botar o ovo do outro, por outros interesses. Eu entendo, porque se joga, eu sei jogar. É uma situação assim, não. Olha, pessoal, se você tem um determinado desejo de dizer alguma coisa, você quer defender uma posição, você dá uma determinada declaração que na sua avaliação e julgamento está correto, está ótimo. Eu não tenho por que discordar de quem é o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. É a opinião dele, eu respeito. O que eu quero colocar? Eu jamais vou dizer ou fazer qualquer manifestação, eu particularmente, enquanto deputado ou enquanto secretário, eventual e momentâneo, em relação às coisas do Tribunal de Justiça. Não me cabe fazê-lo. Especialmente pelo jornal. Não me cabe fazê-lo. E, certamente, eu entendo que talvez essas manifestações possam, eventualmente, ser fruto de algum interesse aqui ou acolá, ou, eventualmente, criar uma situação aqui ou acolá, embora eu confesse, o discurso do governo, ele não é um discurso catastrófico. Ele é um discurso de realidade. Eu duvido que o presidente da Júris, atilado, competente, não saiba os números para saber que a situação é exatamente esta que nós estamos aqui a compartilhar contigo. Duvido. Ele sabe. Ele é um cidadão, é uma liderança que tem que ser respeitada. E, por isso, em relação às suas declarações, não que eu não leve em consideração. Mas, de um modo geral, não responde. O senhor citou várias... A Lena Ampassan aqui tocou em outro problema crônico, estrutural do Rio Grande do Sul, e que está cada vez se aprofundando mais, que é a questão da previdência do Estado. A situação do IP, cada vez tem mais funcionários públicos se aposentando, e cada vez tem menos gente contribuindo para o IP. Como é que o senhor tem alguma ideia de como solucionar esse problema? São 7 bilhões, né, Danilo? Tu sabes muito bem, vocês todos, o Marco sabe, a Lena, a Juliana, são 7 bilhões que todo ano nós temos que se botar ali para bancar a usina, as aposentadorias, não é verdade? É um direito, tem que se bancar mesmo. Imagina se houvesse um equilíbrio nessa questão, que a cada ano vai ampliando-se as dificuldades. Nós teríamos um Estado com uma capacidade própria de investimento fantástica. Digamos que não sejam 7 bilhões, que fosse 4 bilhões, 3 bilhões e meio a cada ano nós investindo em infraestrutura, em logística, nos mais variados modais. Imagina, o Rio Grande seria diferente. Com certeza que seria. Bom, isto é um peso enorme. O governador já tem nos orientado a pensar na possibilidade de avaliarmos isto. E, quem sabe, procurar alterar isto. Tem que mexer nas aposentadorias especiais, por exemplo? Eu não sei. Que beneficiam 87% dos... Eu te diria o seguinte, Juliana, é que nós estamos muito amarrados pela realidade nacional. Nós não podemos aumentar ano, nós não podemos aumentar isto ou aquilo. O governo federal é que detém o direito de fazer essas alterações e algumas delas nós mesmo querendo e eventualmente imaginamos que são necessárias, nós não podemos fazer, nós não temos autonomia. Agora, existem modificações que a presidente Dilma fez e que nós não fizemos aqui no Rio Grande do Sul e que já iriam sinalizar para a sociedade uma mudança estrutural e, de um modo geral, que já iriam, quem sabe, no futuro, trazer uma situação de maior conforto ou menor desequilíbrio. Mas, daí, deixa eu compartilhar com vocês uma dificuldade. O Estado está tão mal do ponto de vista financeiro, mas tem tantas perspectivas do ponto de vista de resolver a sua situação, desde que estivéssemos juntos, que, de um modo geral, a gente deixa de... Cria-se uma nova realidade, digamos que igual àquilo que a Dilma aprovou na Câmara dos Deputados e no Senado. Digamos que vá se propor isso no Rio Grande do Sul. Tu vai ter que cobrar dos futuros servidores novos e vai ter que aportar recursos do Tesouro. Por que nós temos um déficit de 7 bi no IP? Porque nós não aportamos na época adequada. Então, nós teríamos duas contas a serem pagas, o 7 bi e o aporte de recursos mês a mês de um novo plano. Você quer dizer, nesse horizonte, no que se pode vislumbrar algo? Seriam investimentos, atrair investimentos? Seriam realmente tomar essas medidas mais duras, questões das aposentadorias? O que se pode vislumbrar? Alguma coisinha? O senhor falou agora, está sempre pintando um quadro. Exatamente, eu queria fazer um questionamento nessa direção. O senhor citou várias possibilidades aqui de enfrentamento da crise, o governador já falou sobre isso também, que não exclui, em princípio não exclui, é possível atraso de salário, é possível, não se sabe, venda de ativos, de patrimônio público, é possível, aumento de impostos, é possível. O governo já tem definido uma estratégia de enfrentamento da crise ou ele está operando ainda, o senhor usou até a expressão aqui, matando um leão a cada dia, ele está operando ainda, fundamentalmente, no curto prazo e ainda está pensando na estratégia de longo prazo? Ele está operando obrigatório e forçosamente no curto prazo, fluxo de caixa e não vai poder mudar isso muito, durante muito, muito tempo. É o dinheirinho que entrou, para onde é que vai? Porque é tantas as bocas para você abastecer, você tem que saber para onde é que vai. Então, esta é uma dificuldade. Mas ele está operando também na decisão de um calendário, de iniciativas, ações, medidas, proposições, que vão fazer frente a esse monumental rombo de 5 bilhões e 400. No momento oportuno, a critério, a juíza e orientação do governador Sartori, nós vamos propor essas ações. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque elas são imperiosas. Agora, também, quero compartilhar contigo, com vocês todos, e com a sociedade do Rio Grande, algumas medidas, talvez elas precisem necessariamente de uma certa maturação. Não só do ponto de vista da convicção interna, mas da sociedade, da necessidade das mesmas. Então, este relógio, este relógio, quem define é o governador do Estado, é o governo. E, obviamente, que está se pensando nisso. Por outro lado, tem uma terceira etapa, que tu também te referes, que são aquelas medidas estruturantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, talvez agora estejamos todos nós em ebulição, o início de governo e tudo o que isso representa, as dificuldades que o Estado nos interpõe, não o Estado, mas a realidade econômica, administrativa, financeira. Bom, mas há uma ideia, há um horizonte a ser percorrido para propor ideias ali adiante, discutidas com a sociedade, de alterar estas possibilidades do meu e do teu Estado para o futuro. E este futuro não é longo. E aí eu entro na provocação que a Helena fez, quando tu me disseste, sim, é ruim o jeito que está, mas será que dá para a gente imaginar e ter esperança? Mas é claro que dá. Não, ele perguntei até de atrair novos investimentos. Não, ele agradeço, ele agradeço por isso, nós temos aí um conjunto de projetos que são frutos de financiamentos externos, e vamos ser francos, o dinheiro não existe mais do Caixa, mas o compromisso de nós fazermos frente na nossa contrapartida, repor esse dinheiro para o Caixa, para fazer essas obras que foram contratadas, para não perder um tostão desses empréstimos, desses financiamentos, seguramente isso nós vamos fazer. Outra coisa, como é que nós vamos parar as obras dos presídios, que eventualmente possam estar sendo feitas aqui, ou acolá, ou planejados? É óbvio que não. Segurança pública é uma das prioridades desse governo. Outra situação, eu não tenho a menor dúvida que, logo ali adiante, o governador Sartori, a sua equipe vai anunciar exatamente quais são as suas mais importantes prioridades, de que forma elas possam ser materializadas. Já se tem o Norte, as parcerias público-privadas, as concessões, certamente vão ser objeto de muita discussão e certamente de solução para boa parte dos nossos problemas. Se o Estado não tem recursos, que se crie regramentos, condições, um guarda-chuva, para que o setor privado saiba fazer isso adequadamente e de forma equilibrada, regrada por uma boa legislação. Essa é uma alternativa. E tem uma terceira alternativa, que nós não nos afastamos. E nem tu e eu devemos nos afastar. Passando por esse período de maior gravidade, certamente nós vamos encontrar, logo ali adiante, situações muito mais favoráveis, para daí sim implementar uma política de investimentos muito consistente. Não a que atira para todos os lados e não resolve nenhum, mas que, de um modo geral, objetive projetos de forma definitiva e que sejam projetos de governo, projetos do governo Sartori. E certamente isso vai acontecer, porque eu acredito no bom senso de todos, acredito que nós também tenhamos competência razoável para, de um modo geral, ir a caminho, indicação e liderança do governador Sartori caminhando nessa direção. Secretário, no ano passado foi aprovado o projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União, foi muito comemorado aqui no Rio Grande do Sul pelo governo Tarso, inclusive, que foi um dos líderes desse processo. E agora o que a gente vê, o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, dá toda a pinta de que não vai regulamentar a lei, porque não é automático, o governo federal precisa regulamentar para que passe a valer essa nova forma de pagamento da dívida. Como é que isso impacta nessa situação que o senhor já diz que é grave? Juliana, olha, eu não quero, normalmente eu não faço esse luas a mim, mas eu presidinho a Comissão Especial da Dívida Pública e da Dívida do Estado do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. Eu participei de muitos simpósios, fóruns, palestras, discussões, eu fiz movimentações em Brasília, junto ao Senado da República, para que essa dívida renegociada fosse aprovada no Senado. Eu estava lá. Por que eu digo isso? Isso não para fazer desdouro em relação à participação do governador Tarso na questão da dívida, mas verdadeiramente quem protagonizou isto e fez com que a coisa acontecesse foi a sociedade do Rio Grande, foi a classe política e a emergencialidade das municipalidades e dos entes federados de estados com dificuldades entre eles o Rio Grande do Sul. E a coisa andou muito, muito por causa do Haddad, o prefeito de São Paulo, que enfrentava uma situação terrível do ponto de vista das suas finanças. Ele pegou e foi para a frente. O governador Tarso não comprou essa briga com o presidente Dilma. Depois, quando ele viu que era inevitável, ele começou a participar mais. Não questiono o protagonismo, mas só me permite, Danilo, se puder ser breve, responder a Juliana. O governador Tarso vendeu isso como se fosse uma panaceia da solução de todos os problemas do Estado. Para capitalizar politicamente, eu não descrepo disso, acho que é até legítimo que assim se faça. O fato é que deveria se verificar se isso é verdadeiro. Não é. Para o momento atual, não é. Porque a dívida, quando ela for, promulgada ela foi, quando ela for regulamentada, e ela não foi regulamentada pela Dilma, por orientação da equipe econômica, que agora está fechando o garrote, porque gastaram demais, gastaram demais, era uma liberalização geral, agora estão fechando o garrote. Mudou a política econômica com o ministro Levi, o secretário do Tesouro Nacional. E qual é o impacto aqui para nós? Agora, imediato, nenhum. Nós não podemos pedir nenhum empréstimo, porque o Rio Grande do Sul tomou todos os empréstimos até o seu limite da lei de responsabilidade. Mas vocês contavam com essa possibilidade ainda esse ano? Vocês fariam financiamento? É óbvio que sim, nós temos um rombo de 5 bilhões e 400, nós temos que empatar isso até o final do ano. O servidor tem que ser adiplido pelo trabalho que ele cumpriu, os fornecedores, os prestadores de serviços têm que receber a sua justa prestação em relação ao serviço e ao produto que entregaram. Nós temos que fazer um esforço, a sociedade vai ter que fazer um esforço. E um dos mecanismos era este. Só que nós não podemos. Por quê? Porque definitivamente a presidente Dilma não regulamentou ainda a negociação da dívida aprovada, a renegociação da dívida aprovada no Senado por interesses econômicos do governo federal, que eu entendo, que eu entendo, mas nos provoca mais dificuldades ainda. Agora, alguém poderia perguntar, sim, mas então quando ela regulamentar, estamos salvos. Não. Nós continuamos devendo bilhões e bilhões. Vai nos permitir fazer um empréstimo de um bilhão e meio, porque vai ampliando-se essa boca de jacaré, como se diz, porque reduziu o juros de 6% para 4%, e isto é retroativo a março de 2013. Bom, aí nos permite tentar buscar um financiamento numa instituição bancária privada, pública, Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, que fechou agora também a sua torneira. Aí vai nos permitir, mas leva 10 meses, um ano, para contrair um empréstimo desses. Como é que nós fizemos em 2015? O senhor já conversou com o ministro Joaquim Levi sobre esse tema, ou com alguém do governo federal? Nós estivemos em Brasília conversando com o vice-presidente da República, liderado pelo governador Sartori, Marco, algumas semanas atrás. Estivemos lá, falamos também, depois eu tive audiência com o secretário do Tesouro Nacional, que com certeza ajuda a operar muito essa política econômica implementada por essa nova equipe, pelo ministro Levi. E imagino que o governador Sartori, em maior brevidade possível, vai certamente conversar com a equipe econômica e com as lideranças em Brasília, e tem feito seus contatos e suas movimentações para, de um modo geral, criarmos uma situação um pouquinho mais favorável. O secretário e colegas, nós temos dois minutos, então só peço as últimas perguntas. Eu só queria fazer uma pergunta de caráter político ao político. O senhor não acredita, como é que o senhor encara essa situação que se diz que o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, perdeu presença política, perdeu poder político junto ao governo federal? Olha, talvez a nossa situação, Danilo, vou usar um exemplo muito popularesco. Se eu não tenho nenhum pila no bolso, se eu estou devendo uns trocados para o bodega, para o cara da loja, eu ando pelas ruas da minha cidade um pouco cabisbaixo. Se eu tenho R$ 10,00 no bolso, talvez eu estufe um pouquinho mais o peito, já me sinta um pouquinho mais encorajado, dê um bom dia mais altivo e mais vibrante para os amigos que passam e, de modo geral, me provocam. Talvez o Rio Grande do Sul esteja passando um pouquinho por essa fase. Nós estamos, de um modo geral, nos acabrunhando um pouquinho. E isso é ruim. Isso talvez contagie um bocado todos nós. Todos nós. Não basta só cantar o hino, maravilhoso hino. Não basta só ter aquela opulência, aquela exasperação, aquele contágio do hino. Então, talvez isso esteja um pouquinho, realmente nos deixando um pouco acabrunhados. Por outro lado, nós já tivemos governo que, de um modo geral, protagonizava a liderança de ações que interessavam ao Estado. Mas também já tivemos governantes que viam os sapatos e os móveis trancados na Argentina aos milhões, de interesse macro para as nossas economias, gerando desemprego e dificuldades. Mas, para não confrontar com a política argentina, nem confrontar com a proximidade da política argentina com o governo federal, não tomava a liderança do Estado do Rio Grande do Sul para fazer frente a estas necessidades. Pego isso como exemplo das minhas regiões de representação política. Então, esse protagonismo tem a ver com essas duas coisas. É o ânimos e a responsabilidade de fazer. Eu acho que um governante, em qualquer esfera, ele não tem obrigação de resolver os problemas quando não estão afeitas as soluções ou a responsabilidade ao seu nível de atuação. Mas o bom governante de qualquer partido tem que protagonizar o assunto, defender e cumprir o seu papel. A responsabilidade é do outro. Bom, se o prefeito não pode resolver um determinado problema, ele tem que, na sua cidade, ele tem que liderar esse processo para ir aonde pode resolver. Se não resolver onde é que pode ou deveria, pelos motivos mais variados, respeitemos, mas o prefeito fez sua parte. Vale o mesmo para o governador. O governador que não queira se indispor, de modo geral, com a presidência da República ou um governador que, de modo geral, não faça frente aos movimentos e às necessidades da população, da economia, de um determinado Estado, ele, de modo geral, se é cabrunha, se é covarde um pouquinho, quer seja por questões filosóficas, quer seja por interesses, quer seja por não querer admitir isso. Secretário, nosso tempo está indo, secretário. Uma frase final aí para nós. Uma frase final, eu diria para você, Helena, Juliana, Marco, e para você, Danilo Ucha, o bom foi ter participado hoje aqui desse programa, tomara que voltemos em outras oportunidades e certamente voltaremos em situação onde medidas já foram implementadas e resultados já foram alcançados. E daí, mais do que dizer dos 5,4 bilhões de rombo que nós vamos enfrentar esse ano, quem sabe poder dizer mais concretamente, na palavra do governador Sartori, realizações múltiplas conquistadas por nós todos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Hoje esperamos também que, com outras novidades, com outros temas. Obrigada aos colegas, Marco, Juliana, Danilo. E obrigada a você, telespectador, pela sua companhia essa noite. e desejamos uma boa noite, uma boa semana e o Frente a Frente está de volta na semana que vem. Até lá. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti